Vem pra cima! Pele pintada pra dança, pra guerra Pele pintada pra dança, pra guerra Pele pintada Maral e Xode Maral e Xode Da Seara Oh, 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 oh Oh, oh, oh E giracema Oh, oh, oh E giracema da Seara Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E giracema da Seara